Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edileuza e hoje eu vim mostrar para vocês como fazer um mouser, um mouser de computação ou computador, usando apenas uma tampinha de garrafa pet. Olha só, então aqui eu cortei dois pedacinhos de papelão, cortei também um pedacinho de papel amarelo, no caso, um papel mais durinho, aí eu fiz como se fosse o fio do mouser e aí está pronto, usei uma tampinha de garrafa pet e aí depois é só pedir para a criança manosear, fazer todo o movimento com o mouser, usando a tampinha de garrafa pet. Eles adoram! E aí eu vou levar para a sala de aula para eles estarem levando embora para as suas casas e depois eles vão treinar na prática, ali no dia a dia, na sala de tecnologia, né? Eles vão trabalhar aí com o computador, usando o seu mouser e assim por diante. E após isso, nós também iremos fazer um robô, gente! Eles vão montar um robô com materiais recicláveis. Olha a importância disso, então é muito importante a gente estar aí apresentando todos os componentes, né? As partes que a gente usa na tecnologia, na educação infantil, para que ele também conheça todos esses componentes curriculares, né? Que está aí na nossa prática diária em sala de aula, tá bom? Então, até uma próxima! Um grande beijo da Proedileuza! Tchau! Tchau!